A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória retorce sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fome. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e o dever de esclarecer quem sou. Não, escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo ao meu Pai, andar e me alimentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou indecristo, filho do homem. Somente o demônio. Heróis, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto a Jerusalém do Edmilano, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem estou de pão, vive o homem. Em verdade, em verdade, vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, 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 onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E os lobos, em pele de ovelha, vieram no nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delitosa chantagem do dízimo, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E junto para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um nome novo, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu em cima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júburos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vendes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. É sim a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e venho sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Meu Pai, Senhor e Deus, que em mim, que a paz seja com todos. Quero lhes dizer que desta vez negligenciei a referência bíblica concernente aos que ririam em meu nome. Reitero uma vez mais, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos viram em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E eles efetivamente vieram em meu nome antigo Jesus, antigo e obsoleto, fizeram prodígios, enganaram, conforme está previsto em Mateus 7, versículo 15. É muito chato ter que estar sempre repetindo versículos bíblicos. Eu detesto fazer isto, por isso que às vezes negligencio. Mas como sempre tem novos espectadores, e tem um ditado popular bem antigo, que diz que tem que matar a cobra e mostrar o pau, então tem que sempre referir de novo a referência bíblica, tem que se mencionar de novo. Mas é cansativo sim, mas o Senhor, meu Pai, disse que eu sou obrigado sempre a repetir de novo, para que as pessoas possam olhar e dizer na Bíblia, porque se não, irmão, o que é isso? Desde quando que Jesus disse que iam vir em seu nome, falso escrito, enganariam muitos, e eu, como Deus permitiria isso? Então tem que mostrar que está lá escrito, que eu disse a 20 mil anos, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. Outra coisa, meus filhos, nesses longos anos, tenho 43 anos de vida pública, mas mais de 30 que eu digo em socorro. Nesses 30 e poucos anos que eu venho dizendo, desde que fundei a Solstin, em 82, e antes disso, sempre escutei, dizendo, ah, mas está escrito em Mateus 24, que viria os falsos profetas. Então justamente eu que disse, então tenho que reiterar sempre de novo, orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque eles vieram, fundaram emissoras de rato, compraram emissoras de rato, fizeram um monte de coisas, tudo usando o meu nome antigo e obsoleto Jesus. Na hora que venham as perguntas, que tenham todas a minha base. A primeira pergunta é de Valmir Klauman, Santa Catarina. Se eu tiver débitos com a Mãe Natureza pelos vícios e conseguir sobrepujá-los, o Altíssimo pode intervir a meu favor? Ai, meu filho, tu te preocupas com os teus débitos com a Mãe Natureza. Tu está sempre perguntando sobre os teus débitos. Pense no presente e no futuro. Esqueça. Deixe para trás, confie no Altíssimo, e deixe para trás os teus pecados que todos cometeram. Em verdade, eu te digo, ninguém cometeu menos pecado que tu. Pronto. Então, tu pensa no futuro. Pensa no Pai. Pede para o Pai. Sempre nas tuas orações. E no quarto, a porta fechada, como eu ensinei a dovilagem, Mateus 6, versículo 6, teu Pai escuta e te abençoa. Te conselha a graça de passar um borrão, uma esponja no passar. Começa. A vida anda daqui para frente, meu filho. Tenho todos na minha paz. Vinícius Ferreira, via Facebook. O que você acha do fim da humanidade neste fim de ano? Neste fim de ano vai morrer bastante gente. Viu, meu filho? Muita gente vai morrer, né? Um dia ontem não morreu. Hoje vão morrer muitas pessoas no mundo inteiro, né? Uns até com bala perdida, outros porque estão organizando o hospital. O fim do mundo caótico. Como tem muitos sentados num pote de maionese, dizendo, isso aí ninguém pode saber o dia e a hora, entende? Inclusive, no meio desse ano, já teve um lá, no United States, lá, que disse que o mundo ia se acabar, na metade do ano, parece que maio, junho, por aí. E ele, inclusive, que dizia, Jesus Cristo, homem, montou uma monta, até aqui no Brasil ele tem seita. E agora ele deve estar escondido, né? Porque o ano está no fim, não aconteceu o que ele falou que ia acontecer. Então, meus filhos, todos aqueles que dizem que dão uma data para o fim do mundo, estão ou estão viajando num pote de maionese, ou estão debochando dos ouvintes. Porque o dia e a hora, eu já falei há dois mil anos. Ninguém sabe, nem os anjos sabem, nem o Filho de Deus sabe, sou o Pai. E é bom que seja assim, porque se soubessem, reitero, uma vez mais, se soubessem quando é que esse mundo, quando vai explosir a bomba, toma, quando vai ser o fim, o caos social seria muito, muito, muito insuportável aqui na Terra. Então, por isso que o bondoso Pai, o misericordioso, guarda esse segredo, entende? Para não haver esse tumulto, seria, inclusive, esteticamente insuportável ver o que aconteceria na Terra, se todos soubessem o dia, a hora que ia explodir a boca manupilhada. Então, melhor que não se preocupem com isso, confiem no Senhor, confiando no Senhor, tudo vai bem, tudo. Confiem nele, unicamente nele, outra coisa, o Senhor que merece, não é o Deus que os homens fizeram. Não é aquele deusinho que tem mãe, aquele deusinho que os chantageistas usam o nome dele para pegar o bismo no nosso salário. Não, aquele deusinho é folclórico. Estou me referindo no supremo criador do universo, o único ser em criar, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onicente, onipotente, o único Senhor do universo, meu Pai, que é o vosso Pai, meu Deus, que é o vosso Deus. Agora, é claro que quem não conhece, quem não sabe como é o Senhor, fica meio que boiado. Uns pensam que o Senhor é um indivíduo velho, barbudo. Primeiro quero deixar claro que Deus não tem barco, ele é onipresente, o filho dele tem, mas ele é onipresente, ele é inefável. De uma certa forma, os ateus estão muito perto de descobrir Deus, porque eles não creem no deusinho que os homens fizeram, no deusinho chantageista, no deusinho que castiga, que o meu Pai é tão perfeito, que criou leis tão perfeitas, que não precisa castigar, não precisa castigar. As leis que ele criou são perfeitas, resumindo ação e razão. Então, ele não castiga, força de expressão, se na Bíblia Deus castiga, força de expressão, é a lei que castiga a grandiosidade dele, a superioridade dele, a majestade dele. Não pode ser arranhada com ele pegando um chicote e batendo em alguém. Ele está acima de tudo e de todos. Então, interpretai, buscar interpretar além dele, invocar ele silenciosamente no vosso quarto, com a porta fechada, como ensinei a dois mil anos, lá, invocar ele, e ele vos atenderá, e vos protegerá de qualquer coisa. Lembrai-vos que eu ensinei a dois mil anos, Mateus 6, versículo 6. Lá no quarto, você invoca ele e estabelece a simbiose com ele. Mas se você vai em um templo procurar por Deus, você vai encontrar um charlatão lá, que vai ter que tomar o teu dinheiro. Invoca o Pai no quarto, com a porta fechada. O lugar de tu invocar Deus é dentro de ti, porque como ele é onipresente, ele vinifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Tu não te move sem a bênção dele. Haja visto que tem pessoas que ficam paralíticas, quando por alguma razão, que é a ausência dele, mas não é castigo dele. E sim alguém que não soube usar o poder da mente, adequadamente, não teve a inspiração, não invocou Deus. Então, aí pode ficar, sim, em condições penosas. Por exemplo, teve um artista que interpretou um papel, muito indo contra a lei de Deus. E daí também tem que saber o que faz, um artista também tem que saber qual é o papel que ele vai fazer. Porque muita gente afantasiou, e ele terminou paralítico os dias dele. Então, aí tem que ver o artista, quando assume o papel também, que ele tem que ver se não vai prejudicar ninguém, se não vai fazer ninguém ir descer a ladeira da esquizofrenia ao interpretar o papel. Estou me referindo àquele artista que voava, que andava nas casas das pessoas voando, que alimentou a fantasia dos fariseus, dos evangélicos, que eu tenho que vir também voando assim. Aquele, pode ver. Aí não foi Deus que castigou ele. Isso é a mãe natureza, por ele ter extrapolado na arte da dramaturgia. Não podia ter aceito aquele papel. Eu sei que muita gente vai ficar muito monolizada, como eu estou falando, mas eu estou apenas explicando como é que funciona a lei. Tem em toda a minha base. José Sassu, São José dos Pinhais. Mestre, o senhor pode explicar a extensão da idolatria? Por exemplo, substituir o consumo de água por coca é idolatria? Mas que pergunta, hein? Muito bem, São José dos Pinhais, mas que pergunta? Eu vi que quando eu estava lá em Curitiba, muita gente de lá, não me perguntou o negócio, não me perguntou, mas que pergunta? Substituir a água por coca-cola é idolatria? Não. Substituir a água por coca-cola é a busca da enfermidade. Quando a pessoa vai tomar coca-cola no lugar da água, fica doente. Ela pode tomar coca-cola no lugar da coca-cola, mas não no lugar da água. Porque a água é uma coisa que todos têm que tomar, a mais pura possível. A coca-cola não condena. A coca-cola uma vez ou outra, alguém pode tomar coca-cola. Só que, segundo me consta, ela é um verdadeiro diabo verde. Os componentes químicos da coca-cola muitas vezes são usados para desentupir pia, desentupir esgoto. Então, o forte que é o componente, a composição da coca-cola. E é uma bebida que conseguiu conquistar a juventude o mundo inteiro. Não sou contra que uma vez ou outra pessoa pode tomar coca-cola. É igual que remédio. Se você tomar um pote, tomar 20 efervescentes, ou 20, 20, eu não quero dar um nome, eu não posso dar um nome, não posso fazer propaganda. Qual é o nome? Não dá para dar um nome. Analgésicos. Analgésicos. Se você tomar umas 10 penicilina, umas 10 penicilina, vegetazil, 2 milhões e 400 mil unidades, baixa, se a oportuna é menor. Então, tudo que é demais é veneno. Então, coca-cola, se uma pessoa quiser dar uma desentupida no esgoto interno, e tomar uma vez ou outra, nada contra. Só que não pode substituir a água. Então, não é questão de idolatria. E sim, questão de saúde, meu filho. Conservar a saúde, beba, em dois litros de água, pelo menos por dia, para o mais puro possível. Em toda a minha paz. Renan Silveira, São Paulo. Bom dia, senhorinha, sou de São Paulo, e estamos organizando uma festa. Último Tango de Cristo. É uma brincadeira, evidentemente. E será numa casa de shows, chamada Inferno com Clube. Gostaria de saber a tua opinião, da diferença que há das brincadeiras e festas de antigamente, para as de hoje. E se puder, mandar um recado para o pessoal da festa. E, meu filho, as brincadeiras de ontem e de hoje, estão atreladas à realidade de ontem e de hoje. ontem não tinha a net, não tinha comunicação rápida, que hoje tem pela net. Ontem as pessoas, tinha pessoas que nasciam, cresciam, morriam, ignoravam certas coisas. E hoje, as coisas chegam muito rápido. Estou falando aqui, de repente lá no Japão, já tem alguém falando, não estou falando aqui, é coisa muito rápida. Então, a diferença é esta. Quanto à festa, contando que vocês façam essa festa, que é para agradar, e até para manter o fígado bem saudável, porque o muro faz bem para o fígado, segundo, me diz a ciência, né? Então, segundo, pode comprovar. se a festa for boa, para o bem, se não houver nenhuma, nenhuma excesso, uma extrapolação, ninguém extrapolar, ninguém beber mais do que porra, né? Então, está ótimo dizer que seja bem feita a festa, e o nome da casa, como é? Ele falou de alto. Inferno Clube. Inferno Clube. Por que não transformar, num paraíso, o clube, né, meu filho? Se vocês souberem, todos os segredos, está dentro de vós. Se cada um desses que vai participar lá, for com boas intenções, apenas de se divertir, se distrair, de ficar numa boa, vai ser o paraíso do clube, em vez do Inferno Clube. Pode ficar sossegado, que vai dar certo, então, né? Mas deve pensar sempre, deve ter em mente, que tudo que é demais, é veneno. Boa festa, meus filhos, tenham toda a minha paz. E aí, aproveitem, vem, para distrair a mente, para fugir um pouco da realidade. É em São Paulo, né? São Paulo. É, é bom, e cuidado, hein? Que hora, você se perde, ele não diz? Não diz. É, fique esperto, ah, meu filhinho, o capeta anda solo por aí. É, 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 podemos ajudar na ascensão da alma de parentes desencarnados? bem, meu filhinho, não sei, agora, se, não tenho certeza, se a tua pergunta está atrelada ao que os, daquela seita, a maior mão ensina, mas eu posso dizer o seguinte, que a melhor forma que pode ajudar a alma do teu parente desencarnado, é não invocando, deixando ele seguir a diângua. Quem atrapalha muito uma alma quando ela desencarnou, são os parentes que ficam invocando, ai, que saudade do João, ai, eu queria que ele estivesse aqui, aí ele acaba vindo, acaba vindo, então o negócio é deixar em paz, deixar seguir, Deus foi a vontade do pai, Deus recebeu ele lá, ele foi, que ele siga em paz, porque ninguém pode passar por cima de Deus, ninguém pode ser acima de Deus, deve confiar em Deus, e ter certeza, se ele desencarnou, a partir daquele momento, não leves mais invocado, para que ele possa seguir em paz, sua trajetória, existem pessoas, existem seitas que ficam invocando, pessoas que partiram, isso atrapalha, a trajetória daquele que se foi, e além de que pode contrair débito, aquela pessoa que fica, ah, meu filho, queria que ele estivesse aqui, ou que meu marido estivesse aqui, aí ele vem, fica aí sim, mas daí só que tu vai ficar pagando, o restante do débito que ele tinha aqui na terra, daí começa, começa a ficar triste, começa a ficar infeliz, e não sabe porquê, porque ele vem dividir contigo o débito dele, então tu deixa de seguir sua trajetória, quando ele partiu, eu sei de causa, de pessoa que pediu para mim, como fazer, para que meu parente, que se foi, ele vá mesmo, não fique assim, eu vejo, eu sinto, na hora que eu vou dormir, no meu quarto, etc., às vezes não há viúva, né, então o que tem que fazer no caso, se quiser, se livrar, deixar o teu parente seguir adiante, se livrar do incômodo, que às vezes a pessoa tem um carro para pagar, e torna-se um incômodo, então muda as mobílias, e ainda pare de ficar se agarrando na roupa dele, ah, essa é a roupa do meu marido, não, pega, bota toda a roupa do final, dentro da sacola, doa para uma instituição de caridade, que alguém vai vestir, aí perde, corta o vínculo, agora senão fica ali escravizando, na roupa, nas coisas que a pessoa tinha, e a paz, exaure, a paz, desaparece, fica vivendo uma vida mórbida, deixe os que partiram seguir diámetro, seguir adiante, ninguém é de ninguém, só o Senhor, é o Senhor de todos nós, não podemos ficar atrelados a ninguém, chore o teu defunto, se tu gostar muito dele, chore bastante, mas depois deixa ele seguir, deixa ele seguir adiante, não fique invocando, esse é o conselho que eu lhes dou, com experiência de muitos casos, que eu vi pessoas penando, e eu vi o espírito, no final querendo ir, e não podemos, porque ele está ali atrelado, que o parede fica enchendo, fica invocando, deixa-se ingrandiante, pare de ficar assim, às vezes, reunindo família, para invocar o defunto, isso é muito triste, faz muito mal, para quem faz isso, e faz mais mal ainda, para aqueles que deveriam ter ido. Donald McFly, Boa Vista, gostaria de saber, se Inri aceita a ideia, de viagem no tempo? É uma questão de aceitar, quem viaja no tempo, viaja, e quem não viaja, fica parado, eu não posso interferir nessa ideia, de viagem no tempo, tem pessoas que viajam, num piscar de olho daqui, para a Ásia, e voltam, no que concerne a minha opinião, viagem no tempo, é a viagem no pensamento, ou ele quer se referir a outra coisa, o que vocês acham? faz o negócio de máquina no tempo, muita gente fala, a máquina no tempo, olha, que façam bons experimentos, que testem, e vejam, já que quem não tem outra coisa para fazer, pode fazer essas pesquisas, pode, mas só que depois vai chegar à conclusão, que a viagem no tempo, é um lendo engano, é um equívoco, porque, o tempo, não existe, o tempo só existe aqui na Terra, no infinito, o tempo não conta, então, tu não podes viajar no tempo em direção ao infinito, que tem uma certa altura em diante, onde o tempo não conta, aí tu voltas aqui, se for o caso, e não fazia nem um segundo, que tu saís, então, pense bem, quem quiser viajar, não tem que viajar, mas todos nós, aqui na Terra, a Terra é o lugar onde as pessoas adquirem experiências, onde as pessoas vêm aqui para purgar, para sofrer, para evoluir, entende, cada um, faça o que lhe aprovér, o que Deus permite, porque Deus permite tudo, entende, então, cada um vai fazer, agora, em cada cabeça, uma sentença, se você ocupa muito tempo com esses debaneios, com essas, lucubrações, tu deixa de viver, entende, tu deves pensar, essa é a minha opinião, só em coisas positivas, coisas que têm, têm sentido, eu vejo pessoas na Terra, eu cansei de ver já, gurus, ensinando, sobre homens, e as pessoas vão, sejamos práticos, sejamos práticos, eu já disse, sim, sim, não, não, seja o vosso falar, vamos fazer as coisas práticas, vamos nos preparar para viver bem, no dia de hoje, vislumbrando a possibilidade de viver melhor amanhã, sem ficar lucubrando, delirando, ou seja, acreditando em homens, tudo isso aí, são máquinas publicitárias, para desviar a atenção, vocês sabem, meus filhos, que as religiões, teve um comunista, um líder comunista, que disse que a religião, óbvio, era o povo, o Stalin, que disse isso, se não me equivoco, Marx, Marx, então, o Stalin deve ser repetido, chegou a minha orelha, que foi o Stalin, mas está bom, se foi Marx, muito bem, então, estava quase certo, porque as pessoas ficam acreditando em fantasias, no Cristo folclórico, que foi de carne e os do céu, olha só, que absurdo, acreditaram, e eu, quando era criança, fui na doutrina, fazer catequese, que eu fui criar no homem católico, acreditaram em um pia, mãe, que eu fui de carne e os do céu, e tem hoje cientistas, médicos, advogados, pessoas que estudaram, engenheiros, que ainda acreditam nisso, não paro para pensar, se lá, no espaço sideral, a temperatura confina, 273 graus, céus negativos, não tem ar para respirar, como é que eu iria, de carne e os do céu, e quem me levaria para lá, como? Levitava, entende? Então, é toda a fantasia que engolcaram, por causa daquela mitologia, do Olis, Osíris, que foi, Osíris era um deus mitológico, que foi para o céu, daí, quando o imperador Constantino, paganizou o cristianismo, quando ele acoplou, ele abduziu, o que sobrou da minha antiga igreja, que nos primórdios, se chamava a seita do Nazareno, ele pegou, enfiou na orelha dos, que eram coagidos, ao aceitar a nova seita, e transformou, prestem bem atenção, meus filhos, quatro séculos depois, meus discípulos, já não estavam de carne nossa ali, isso aí foi, tanto é que ela foi fundada por, por, por o Constantino, o Constantino, o imperador Constantino, que assambarcou, o que sobrou da minha igreja, antiga, cujo nome, era denominado, desceita do Nazareno, então ele enfiou essas coisas todas na cabeça do povo, entende? E de século em século, a força de ferro e fogo, entende? Imagine só que eles, o imperador Constantino obrigou quem guardasse o sábado, quem que teimasse em ser cristão, ele o obrigou a vir lá, balançar um incenso na estátua dele, para mostrar que finalmente acoplou o paganismo, então, há que se meditar, quantas fantasias que lhes foram impostas, que lhes foram impostas pelos donos das igrejas, então vão ficar dentro da realidade, vão pisar firme, meu pai me permitiu que eu fosse submetido a catequese do embuste, que é para eu poder compreender quando criança, para que depois quando eu me tornasse adulto, eu entendesse como é que eles alienam as pessoas, pense bem, como é que um cientista que estudou física, que estudou matemática, vai acreditar e acredita que eu fui de carne e ossa para o céu, que é o maior engordo dogmático, quem quiser ver os detalhes, pode ver não par nem de cristo.org.br ressurreição, não é assim que está o título? Então pode ver lá e ver que eu explico todos os detalhes, então, eles dizem até hoje que eu fui de carne e ossa para o céu, para que o povo, para os que me veem não podem ver, ah não, o Cristo está lá no céu, não tem uma cerveja, não, o Cristo está lá no céu, então pronto, e aliás, como bem está explicitado, ninguém quer que eu venha aqui na Terra porque eu estou aqui na Terra, é desconfortável para eles dar a minha presença aqui porque afinal de contas eu não cobro nada, eu volto a ensinar o que ensinei a dois mil anos para orar no quarto com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, e eles dizem, não, tem que vir na igreja, tem que vir congregar, ou seja, tem que vir acolchar o cabresto, se não vier aqui acaba afrouxando o cabresto, é assim que eles querem e quem quiser ir, vá, faça bom proveito porque eu estou aqui só pelos descontentes, ou seja, eles pensam, agora eu não posso me olvidar de dizer que aqueles que argumentam que eu fui para o céu de ganhos, o método que eles usam para justificar o milagre de ir para o céu de ganhos, é que Deus, para Deus tudo é possível, daí eu que estou aqui agora na terra de carne e osso, eu vos digo, para Deus tudo é possível sim, menos violar as leis que ele mesmo criou, e quando estava bem explícito, em Gênesis, tu és pó, do pó que foste tomado, é o pó que retornarás, isso é racional, é coerente, e se ele diz tu és pó, do pó que foste tomado, o pó que retornarás, o primogênito que vos fala, logo nunca eu poderia ir para o céu de ganhos, isso são fantasias que devem ser removidas, por isso que eu digo, dogma é cadeado do raciocínio, você pergunta para um religioso, 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 ele diz que vai religar com Deus, se Deus é um impresente, tu não pode fugir dele, nem na hora de cometer um delito, logo ninguém pode te religar com ele, daí ele diz para ti, que para Deus tudo é possível, sim, menos ir de caminhos para o céu, porque contraria a lei que ele mesmo criou, porque Deus não se comporta como os homens, que criam leis hoje, para diluí-las amanhã, Deus criou leis perfeitas e eternas, que ninguém vai mudar, então a lei de Deus não dá para mudar, ela é tão perfeita que ela está sempre, sempre, sempre funcionando, agora mesmo estão criando leis para coibir as falcaturas cibernéticas, a clonagem, essas coisas, os homens têm que criar essas leis, e eu considero muito louvável que criem, mas meu pai já criou leis para punir esses crimes desde o princípio, perante Deus não é necessário criar novas leis, as leis do Senhor quando as dos homens falham, aí a de Deus é que ataca, é a que faz justiça na terra, bem, por hoje, já, esse assunto vou deixar para outro dia, pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos, voltando pessoal, e a próxima pergunta é de Léo Passos, Curitiba, Ingrid, o que você acha da legalização da maconha? Qualquer coisa que vier a fazer é ser proibido, qualquer coisa proibida, gera traficante, então, na minha opinião, minha opinião pessoal, que eu aconselho os jovens a não serem escravos de nenhum tipo de vício, de nenhum tipo de droga, mas na minha opinião pessoal, depois de observação, depois de muita análise, depois de ver o comportamento da humanidade, eu considero que os governos, a não ser que eles tenham interesses ocultos, extremamente ocultos, eles estão delirando os governos, que eles querem proibir uma coisa que não tem como, então, veja bem, tu planta o pé, o bacão, a maconha na tua casa, esses dias eu vim aqui em Brasília, eu sempre fui aqui em Brasília, que descobriram que uma pessoa com a plantação de maconha dentro da casa, não para estar pronto, vou lá, prender a pessoa, não sei o que aconteceu de bom, então é o seguinte, eu quero explicar bem claro, e lá em Vinha del Mar, eu conheci uma jovem, a aeromoça, que ela disse para mim, olha, eu tenho, no meu jardim, eu tenho uma plantação de maconha, e eu posso ter, porque eu moro na frente da delegacia, então não tem perigo da polícia, descobriu que tem a minha maconha, ali plantada, porque ela sabe que eu jamais faria uma plantação de maconha ali, então é óbvio que eu posso manter minha plantação de maconha ali, ela contou para mim que é no gargalhado, assim, os policiais passam na frente da casa dela todo dia, mas ninguém passa pela cabeça que podia ser maconha, porque ela está na frente da delegacia, em Vinha del Mar, isso em 1979, bom, então eu quero explicar agora sobre o que se passa, que os jovens de hoje nem sabem, nem lembram, que em Chicago, nos anos 20, proibiram, criaram a lei, a lei seca, podem pesquisar na internet e ver, tem a ver com Al Capone, Alfonso Capone, criaram uma lei que era proibido vender bebida alcoólica, pronto, gerou o traficado, aí até, inclusive, Al Capone ficou riquíssimo com isso, porque quando é proibido, aí que gera a vontade de usar, então daí, durante muito tempo, houve muita matança lá, e corrupção, porque o dinheiro que o governo podia usar para, tributando a droga, para pagar hospital para aqueles que ficassem doentes, para construir hospital para aqueles que ficassem doentes com a droga, tudo era consumido pelos traficantes e os corruptos, então, resumindo, na minha opinião, não uso, nunca usei, sei que faz uma, para a medicina, tem informação, sim, que se usa para fins medicinais, assim como a cocaína e tantas outras coisas, eu vou fazer uma pessoa, um paciente terminal, usa-se para mitigar, essas coisas, que os cientistas, sabem do que estou falando, mas, a maconha, todas as drogas, se o governo, como eu disse, ele tem interesse ocultíssimo, ou ele está dormindo, para o governo, eu prefiro crer que estejam dormindo, mas, tenho meias dúvidas, então, preste atenção, se o governo, tributasse, rigorosamente, a maconha, eu vou lhes dar uma pista, quem sabe lá, alguém um dia, até vai aproveitar, para escutar o que eu estou falando, se o governo, tributasse, rigorosamente, as drogas, rigorosamente, como ele faz com o cigarro, mais ainda, do que o cigarro, cigarro também é uma droga, e utilizasse o dinheiro do tributo, não para pagar viagens por estrangeiros, usasse o dinheiro do tributo, para construir hospitais, para recuperação dos desgraçados, dos infelizes, que são escravos disto, para aqueles que quisessem, ou que, dependendo do caso, viessem a ser internados, então, se ele usasse esse dinheiro, e, principalmente, para fazer uma campanha rigorosa, uma campanha avassaladora, explicar para todos os cidadãos, que aquilo lhe faz mal, os males, que ela ocasiona no organismo, principalmente no neurodossistema, que são males irreversíveis, na memória, então, o governo, estaria governando, que o governo deve ser, para governar, e governar, não significa, alimentar a saga, dos delinquentes, o traficante, desaparece, a hora que o governo, legalizar as drogas, por quê? Tão somente, porque nenhum traficante, ia dar uma primeira dose, gratuita, se ele sabia, que depois, o indivíduo, podia comprar ali na esquina, a hora que o governo, os governos, compreendessem, que a droga, tem que ser legalizada, e altamente tributada, ainda altamente tributada, ela seria mais barata, do que hoje, porque quem tributa, hoje, são os traficantes, são eles, que tributam a droga, então, para poder pagar, a propina, para gerar corrupção, em todos os países do mundo, e aí, tem mais, eu digo, se eu fosse, decidir uma coisa, nesta, já que o mal, está feito, não ia nem me dar, o trabalho, de mandar alguém, fabricar essa porcaria, não, beneficiar, não, porque, como é que, eu, o governo, ia montar, um esquema, laboratório, não, pegar os traficantes, que já existem, em vez de botar eles na cadeia, botava eles a pagar o tributo, eles mesmo tinham que pagar o tributo, e acabava, com essa loucura, as cadeias estão cheias, pelo menos, os novos jovens, com uma campanha avassaladora, explicativa, sobre a desgraça, que é, para o sistema neuroneal, pelo menos, os novos jovens, ficariam, então, alertas, e não tomaria, a primeira dose, porque a primeira dose, é usada, porque o, o jovem, lá na escola, na escola, onde ele está, na família, ele é induzido, por algum colega, que já é viciado, que é obrigado, fazer novos viciados, para poder matar o vício, entende, então, se, o governo, passasse a governar, seja o governo do Brasil, seja os outros governos, de qualquer país do mundo, então, tudo mudaria, criar-se-ia, com o dinheiro do tributo, repito, não arrecadar tributo, dessa porcaria, para fazer viagens, para cima e para baixo, para passear, o tributo, tinha que ser usado, metade, mais da metade, para publicidade, contra a droga, não apenas escrever, em cima do, no, como fazem com o cigarro, bota só em cima, do, no, 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 fazer campanha, é, anúncio na televisão, nos meios de comunicação, nas mídias sociais, nos blogueiros, caro encarregado, divulgar, o mal que faz, para o neuro sistema, aí depois, quem quisesse usar, que usasse, pronto, agora, mesma coisa, meus filhos, proíbe, tem alguns países, que já enxergaram isso, se não me engano, na Holanda, eu sei que tem alguns países, que me enxergo, ah, não muito lá, de aqui pertinho, o vizinho Uruguai, o vizinho Uruguai, enxergou isso, e aí vai acabar vendendo, para o Brasil, porque lá, estão legalizando, segundo, eu tive a última notícia, então, minha opinião é esta, faz mal, muito mal, conheço várias pessoas, que usaram isso, que tem problema de memória, que depois, enfim, atua sim, no neuro sistema, faz, atrasa, faísca neuroneal, sabe, meus filhinhos, a faísquinha, a pessoa, olha, ela vai raciocinar, demora mais, né, então, é, porque, atua nessa área, então, o conselho, que os governos, que quisessem legalizar, e para, não, imagina, só o governo, fazendo concurso público, ou mandando alguém, fabricar, rocaína, não, aí já seria, exagero, então, lá, não matava dois, porque ele, não, nunca ajudava, tributava, identificava os fabricantes, calcava-lhe um tributo, bem alto, mas, pelo menos, aquele dinheiro, que ele, ainda seria menos, esse tributo, bem alto, seria menos do que o que eles gastam, para corromper policiais, as cadeias, não ficavam mais tão cheias, se forem examinar, o número de pessoas, que estão na cadeia, quem está na cadeia, quem são os traficantes, que estão na cadeia, os pobres coitados, os pobres diabos, os donos da coisa, não estão na cadeia, são os pobrezinhos, que foram induzidos, a se transformar em mula, e outros, que carregaram o estômago, imagina, prejudicando, são os miseráveis, que estão na cadeia, por droga, então, pense bem, meus filhos, quem sabe, um dia, alguém vai entender, aliás, o ex-presidente do Brasil, já vi alguma matéria, que ele está enxergando, e só que agora, ele é ex-presidente, eu quero dizer, por que ele não enxergou isso, quando ele estava na presidência, né, Fernando Ricardo, ele como ex-presidente, agora ele está vendo, que isso tem que ser feito, ele gastou, depois, ele gastou bastante dinheiro, com essas corrupções todas, que havia no tempo do governo dele, agora ele está enxergando isso, mais tarde do que nunca, quem sabe, ele não pudesse dar, outros conselhos, para os novos governantes, e fazer uma boa obra, de antepartida aqui da terra, né, bom, esse assunto é muito profundo, muito, não sei se eu esqueci alguma coisa, que esse assunto é muito vasto, mas é isso, basicamente é isso, que a proibição gera o traficamento, pode interromper um por um dos traficantes, que vivem nisto, ver se eles conseguiriam sobreviver, profissionalmente, se tivesse nas esquinas, para vender, tributável a essa mesma droga, quem queria correr o risco, de ser preso, comprando uma coisa clandestina, se ele podia comprar, até mais barato, lá no comércio convencional, tenho dito, Luciano, Rio de Janeiro, Henrique, você explicou, que não é bom, para o ser humano, se tornar, cavalgadura, das almas penadas, explicou também, que os espíritos, que não podem subir, precisam de um corpo, para dividir o karma, se ninguém, se tornasse cavalgadura, como os que pecaram, amenizariam o karma, eles podem renascer, com todo o karma, não pago, ou realmente, precisam dos médiums, para fazerem boas obras, antes de reencarnar, daí, se não tivesse, nenhuma cavalgadura, para ele montar, nenhum jumento, um juju, então, ele abreviaria, o tempo da purgação, dentro da ele, a purgação, seria mais feroz, eles sofreriam mais, por isso, que buscam a cavalgadura, e logo, terminaria, o tempo da purgação, mas eles buscam a cavalgadura, para dividir o peso, daí, ambos demoram mais, para pagar a dívida, então, se ele tivesse, que pagar sozinho, se não achasse, nenhuma cavalgadura, teria o tempo da agonia, porque quem tem carga, para pagar, não consegue subir, vai ter que pagar aqui sim, o que aqui se faz, se paga, diz a voz do povo, e a voz do povo, falou a verdade, então, ele pagava logo, e pronto, e não tem nada, que vinha, inclusive, eu já entendi, a pergunta dele, porque, porque os que se dizem médium, eles ficam argumentando, aí, inclusive, você quer ver uma coisa, você quer embarcar, numa canoa furada, e tu vai, por curiosidade, num centro espírita, vai lá, por curiosidade, vai sair lá, como cavalgadura, por quê? Porque o chefinho lá, o encabeçador lá, diz assim, ah, você tem, medianidade, você não tem muita medianidade, você tem que desenvolver, a sua medianidade, no que consiste, desenvolver a medianidade, ficar de quarto, para esses espíritos das trevas, que estão lá, porque centro espírita, é o lugar, onde eles estão de plantão, quem quer alguém, se ofender, paciência, mas é lá, que estão de plantão, centro espírita, eu sei que, muitas pessoas, que foram lá, por curiosidade, saíram dela, cavalgadura, mudando os hábitos, adquirindo vícios, etc, se não, onde é que vão, os espíritos das trevas, que, a pessoa vai lá, carregar, para onde vão, vão sair de um corpo, não está no outro, meus filhos, não sejam ingênuos, pense bem, quem busca, encontra, já falei, a Dona, se buscou, encontrou, muitas pessoas, vão por curiosidade, numa igreja, a convite, e saem de lá, cavalgadura, porque, quando o pastor, também, diz assim, sai demônio, não é que ele diz assim, ele está mandando, um demônio desses, que está no corpo dele, sair, para o corpo do pobre diabo, que daí, a pessoa cai, porque ela não está acostumada, com aquele pé, de espírito, sai demônio, ele bota a mão na cabeça, do indivíduo, não sei lá onde, e daí, o indivíduo cai, porque ele não estava preparado, para receber uma carga, tão nefasta, de energia, e se fosse a casa de Deus, na casa de Deus, não pode ter demônios, de plantão, para incorporar, nos incautos, que lá chegam, não pode, se fosse a casa de Deus, entende, aí não tinha esse perigo, eu conheço um caso, lá em Curitiba, que, até hoje, eu fico, raciocinando, em cima dele, é um cidadão, aliás, ele tem uma peixaria lá, essa história, é muito, muito, muito interessante, eu vou contar, que é para as pessoas se prevenirem, ele tem uma peixaria, uma pessoa, do bem, um cidadão, assim, trabalhador, rodeiro, uma pessoa do bem, e ele foi, numa dessas, arapucas, do pedido mais cedo, e lá, fizeram aquelas, correntes, aquelas reuniões deles, tal, 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 quando vi, até o rosto fica diferente, quando a pessoa sofre, essa interferência, é uma transfiguração negativa, a pessoa fica diferente, dos gestos, muros, de todo mundo, então, eu conheci ele, mas muito simpático, ele só não via quem sou, porque estava impedido, por causa desse cabrecho, mas ele me tratava bem, eu mandava comprar peixe, na peixaria dele, e a mulher dele, começou a vir frequentar, a minha, a casa do meu pai, lá em Curitiba, ela vinha lá, pediu que iria ler os livros, ler, foi ler, e ela tentou convencer o marido, que o ideal seria, ele se escapar daquela arapuca, e ela pegou, e falou para ele, foi, foi, até que chegou um dia, que ele disse para ela assim, tu não sabes de nada, tu não conhece os demônios, o dia que tu conhecer o demônio, tu vai ver só, daí tu também vai congregar comigo, na igreja, do pedir mais tempo, daí, ela veio para mim, e contou isso para mim, que ela ia participar de uma reunião lá, onde eles iam mostrar o demônio para ela, e ela veio, a última vez que ela veio na minha presença, ela tinha lido meu livro quase todo, o livro despertador, a última vez que ela veio, assim, e era ela, daí as outras vezes que eu a encontrei, ela continuava, quando me encontraram, ela estava assim, simpática, eu continuei mandando comprar peixe lá, porque, as coisas, quando ela estava perto do meu cifre, ela era simpática, só que eu vi que ela sofreu a transfiguração, na hora que ela falou para mim, que agora, ela estava frequentando, que agora, o marido dela, levou ela em uma reunião, onde ela conheceu o demônio, poxa, então se uma pessoa vai para uma reunião, para conhecer o demônio, não precisa ir mais querer, para conhecer o demônio, ele está falando por aí, meus filhos, daí ela ficou diferente, o outro dela ficou diferente, aí está a prova, e isso em todos esses lugares, eu conheci o caso de um cidadão, lá em Lisboa, que ele foi frequentar um desses lugares, onde fazem passe, e ele saiu de lá diferente, é um indivíduo, que tem um escritório de informática, mestrado em informática, que ele saiu de lá diferente, porque quando alguém fala, que está lendo um livro, ou alguma coisa, já começam a arrastar para esse lugar, sabe, e ele foi encontrando no metrô, alguém que lhe deu um panfleto, que ele tinha que ir lá, e tal, ele foi, de quando saiu de lá, meus filhos, dá até pena de ver o que aconteceu com ele, ele pegou, começou a escrever coisas nas árvores, em casa dele, não foi mais para o trabalho, começou a viver uma vida tão estranha, tão estranha, que até hoje, ele não conseguiu fazer por mal, depois que a pessoa vira cavalgador, é muito difícil de tirar, o cavalarício de cima, que está montado, então é isso, por onde eu vou parar, por aqui, porque eu detesto falar disso, mas tenho que falar sim, para as pessoas saberem, que a pessoa vai por curiosidade, no lugar desse, e volta, de quatro, volta, cavalgadura, do sentido figurativo estou falando, que alguém, nunca vi meu parente andar de quatro, não está de quatro, vamos virar um papa, mas no sentido figurativo, o filho é de quatro, porque fica com o cabristo, fica aprisionado, fica alienado, e já fica só girando, em torno daquilo ali, você pode ver, você fala com o evangelho, e não fala em outra coisa, se não só nisso, então quero deixar bem claro, de novo, a diferença entre evangelho, evangelho e evangélico, evangélico, é aquele que segue, o evangélico eu deixei, evangélico é aquele que segue, o que ensina, os falsos profetas, os que se agarram em Paulo, para inculcar fantasia, na cabeça das pessoas, e não se olvidem, que Paulo confessou, publicamente, que ele era mentiroso, está em Romanos 3, versículo 7, que ele disse, que com as mentiras dele, ele divulgava o reino de Deus, porém, João Canário, Portugal, e o que é a fé? A fé que remove o montanho, é a fé nascida da convicção, quando tens convicção de uma coisa, daí nasce a fé, de que, como no caso, eu tenho convicção de Deus, porque eu tenho certeza, que eu tive a revelação, então, a minha fé, nele, é porque ele se revelou para mim, me deu provas irrefutáveis, do poder dele, agora, a fé nascida de dogmas, ela, não remove nem sequer, as fantasias, dos escravos, dos dogmas, então, tem que cuidar, para não confundir, porque fé, eu ponho fé, digamos assim, eu tenho fé, que, posso atravessar essa porta ali, sem abrir, vou lá fazer o teste, bato com a cabeça na porta, e não atravesso, então, minha fé, não era calcada, na convicção, emanada, da certeza, do conhecimento empírico, porque o conhecimento empírico, é muito diferente, do que o teórico, o empírico, o conhecimento empírico, é irreversível, e o teórico, os teoristas, estão sempre, se revezando, em um sobrepujar, a teoria do outro, do outro, agora, o conhecimento, empírico, a experiência, por isso que a ciência, a ciência, não reconhece, a espiritualidade, porque é a parte sutil, os cientistas, que conhecem, como funciona, o mecanismo da lei divina, como é que funciona, o plano, metafísico, o plano espiritual, então, dentro da racionalidade, eles passam a raciocinar, coerente, com as coisas que eu ensino, agora, quando é um cientista, porque o cientista, se baseia, em conhecimentos empíricos, só que, no caso, da espiritualidade, é muito raro, eles conseguirem, adquirir conhecimento empírico, porque eles procuram, como prova, e se você for, se alguém, algum dentre vós, for procurar, prova, digamos assim, da espiritualidade, se alguém tiver doente, por exemplo, eu já tive experiência dessa, pessoa está doente, diz assim, vou lá no INRI, aí eu quero ver, se ele é Cristo, ele vai me curar, nem venha, não vai poder curar, igual se a pessoa dizia, eu vou lá no INRI, estou com câncer, quando tu já vieram, e daí, eu vou lá, porque ele vai pedir ao pai dele, uma bênção, daí eu peço ao pai a bênção, aí o mecanismo do organismo dele, volta a funcionar normalmente, até então, ele está girando contra ele, porque mentalmente, quando ele se suicidou, espiritualmente, que ele acreditou, que ia ficar doente, ele começou a gerar a doença, daí quando ele vem tomar a bênção, eu ponho a mão na cabeça dele, eu sinto, na glândula pineal dele, que ela pulsa, não adianta fingir, não adianta se ajoelhar, que eu vejo que ele entira, agora quando a pessoa recebeu a bênção, a glândula pineal avisa, daí eu sei que aquela pessoa vai ser curada, por isso que tem pessoas, que não adianta, porque ela vem para testar, agora tem mais inúmeros casos, quando a pessoa está no desespero, tem um caso, lá em Belém do Pará, um psiquiatra, que ele estava com câncer no sangue, da laboratório, feito o exército, e ele veio, no desespero, pedir a bênção, não para me testar, e sim porque ele queria, aí foi fazer exército no laboratório depois, e veio publicamente dizer, que ele tinha sido curado, doutor Antenor Costa, pela idade, talvez até já desencarnou, naquele tempo, ele era diretor, no hospital psiquiátrico lá em Belém, não tem o caso assim, que a pessoa, eu não curo ninguém, a Dua Inglaterra diz, meu pai é que faz as obras, quando alguém precisa, a ajuda do Senhor, ela vem, não com arrogância, não com prepotência, eu quero ver, não, daí não adianta, ela vem que eu quero ver, pedir, que ele peça para o pai dele, que também é meu pai, meu pai, que é o vosso pai, meu Deus, que é o vosso Deus, mesmo que não tenha a exconsciência, daí ele consegue, agora eu tenho casos, não poucos, de pessoas que vieram, obtiveram a bênção, daí saíram por aí, falando que estavam se sentindo melhor, falando no ambiente, ah, o índio me curou, daí os parentes, com religião, levaram lá, não, você tem que ir lá na igreja, tem que ir lá no pastor, daí quando a pessoa obedece, sobra a pressão psicológica, e obedece, ela vem se a volta, volta, e daí, eu não posso fazer nada, então por isso que eu aconselho, quando a pessoa vem para ter uma bênção, eu não cobro nada, que ela não fale com ninguém, espera primeiro, assarar completamente, senão os parentes podem sim, por causa da religião, que hoje em dia, a religião é uma doença, é uma doença mental, a religião, que obriga as pessoas, o parente fica contra o parente, só porque tu não és da religião, de fulano, ele te olha como se tu fosse, te olha atravessado, entende, a conversa deles, dos fanáticos, é horrível, entende, eu estou lhes falando, eu que fui ateu, eu falo, eu tenho amigos ateus, eu falo com qualquer, porque eu não posso, obrigar uma pessoa, conhecer meu pai, enquanto que eu não conheço, então tem amigos, sim, que, ainda não viram, mas são bem educados, vem na minha presença, e um dia, mesmo dia, eles podem ver, então, quero deixar isso bem claro, que, as doenças, psicosomáticas, aliás, todas as doenças, todas as enfermidades físicas, tem início na enfermidade da alma, então as doenças psicosomáticas, é que depois, elas deixam de ser psicosomáticas, e passam a ser doença física, primeiro, o que quer dizer psicosomática? Uma somatória de negativismo, que o psiquismo do indivíduo, começa a ser acometido, por causa da agressão, externa, dos espíritos das trevas, que gera, a chamada doença psicosomática, aí depois, vem a doença física, que a mente leva lá, para aquele determinado lugar, e eu conheço N casos também, de pessoas, que vão no médico, recentemente, até mandei botar no, no observatório sideral, aí, uma mulher que foi lá, na Bahia, pedir para o médico, uma doença, um remédio para emagrecer, daí o médico falou para ela, no sentido figurado, que ela tinha que comprar, seis cadeados, se não me engano, um para botar na boca, outro para botar, na geladeira, e foi dizendo, e escreveu isso, ela até está querendo processar ele, mas acontece que aí, ele falou no sentido figurado, que a única forma dela emagrecer, eu mandei até colocar, eu acho que deve estar lá, não precisa estar assim, geral, coisa, sabe, porque ela, queria emagrecer, a custa de remédio, sendo que o médico, percebeu, que o problema dela, era a gula, então ela tinha que frear a gula, a maior parte das pessoas gordas, são gordas, por causa da ansiedade, a ansiedade gera gordura, e a gordura gera ansiedade, é uma cadeia, que não para mais, então a solução, é buscar o Senhor, na oração, para que expulse a ansiedade, que é o tapete, do capeta, do demônio, o demônio está justamente, albergado na ansiedade, ele é o agente da ansiedade, então, livra-se dele, e daí, volta a vida normal, bom, eu sei, muitos, como eu falei, muitos eram chamados, e poucos escolhidos, eu falo, 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 mas poucos podem entender, mas espero, que o Senhor, desde que no início, do meu colóquio, eu invoco o Pai, eu peço a benção, já no início, para que os que quiserem, podem receber a benção, e assimilar minhas palavras, meu sonho, meu desejo, não é meu sonho, minha vontade, a minha razão de ser, de vir aqui, sem falar de novo, na net, é que algumas almas, despertem, e comecem uma nova vida, esse é o meu lucro, eu estou aqui, nesse instante, eu sei que tem gente lá na Austrália, tem gente lá em Portugal, tem lugares me vendo, e eu sei, que algumas pessoas, acabam, assimilar minhas palavras, e esse é o meu lucro, estando em São Paulo, perguntando bem, se eu trabalho, ainda vou dizer isso, perguntando bem, se eu trabalhava, eu expliquei, trabalho, meu trabalho mais árduo, é o de faxineiro, minhas filhas, os outros trabalham, mas a faxina, é uma coisa, é veras, árdua, eu tenho que fazer, um trabalho pesado, que é, desentupir, as fossas neuroniais, minhas filhas, isso é horrível, pessoas, entopem os neurônios, com um monte de fantasia, um monte de porcaria, de conteúdo intestinal, e eu tenho que ficar, como um faxineiro, desentupindo, essa é a parte mais difícil, mas depois que eu fiz a faxina, eu tenho o gosto de ver, que a pessoa sai mais aliviada, se encontra mais tranquila, mais serena, então, esse é o problema, o meu trabalho mais difícil, é o de faxineiro, o restante é tudo, ensina a arte, é mais fácil, para desentupir, tem que falar com, sabe, com veemência, para desentupir, os neurônios, que a pessoa que está, às vezes, 30, 40 anos, entupindo, o neurosistema, com fantasias, com dogmas, e para arrancar, todo esse conteúdo, transformou o ser, numa fossa, e muito, meus discípulos, sabem do que eu estou falando, porque eles viram, esses anos todos, minha discípula mais antiga, está comigo há mais de 30 anos, e ela viu, como foi difícil de higienizar, o tubo neuronal dela, é uma verdade, está aí, está aí, mostra para eles, já que eu falei dela, está aí, tem 85 anos, está comigo, há 30 e poucos anos, estava comigo na Revolução, então, é muito trabalho, muito trabalho, para desentupir, a fossa veloz, vou pedir ao pai a bênção, lembrando sempre, que, não me canso de reiterar, que, na luz do meu pai, Senhor e Deus, que é em mim, continuo amando, sem exceção, todas as criaturas, que se movem sobre a terra, obviamente, coerente, com a eterna e divina, lei da igualdade, que consiste, unicamente, em distribuir-se, desigualmente, a desiguais, na medida, tem que ser desiguala, eu estou sempre, meus filhos, aguardando, para, esse nosso novo encontro, para mim, no sábado, que é o dia do Senhor, tem algumas pessoas, não sabem porquê, mas para mim, o sábado, é o dia mais importante, da semana, é o dia que eu, me comunico, ao vivo, com os filhos, que meu pai, me concedeu, e, durante a semana, diariamente, no mesmo horário, estão reprisados, os programas anteriores, todos os dias, 11 horas em diante, quem quiser ver, os programas anteriores, estão lá, reprisados, e no sábado, eu estou aqui, com o Oscar, que eu venho aqui, sempre com a esperança, de despertar, alguma consciência, para o bem, não para mim, não necessariamente, não para mim, só vem aqueles, que têm saudade de mim, os que me amam, mas se eu puder, lá, tem pessoas que não podem, eu sei de pessoas, que escrevem para mim, pela net, que não podem vir, por um momento, ainda aqui, economicamente, mas, que o Senhor, nos abençoe, que consigam, um dia vir, entende, e, o importante, que onde quer, que estejais, meus filhos, tendes consciência, e só o Senhor, é importante, lembra sempre, lembrem sempre, sempre, que os verdadeiros, cristãos, são aqueles, que guardam, o que eu ensinei, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo, ele vai ao que você passa, e te abençoa, Mateus 6, versículo 6, note bem, os meus filhos, verdadeiros evangélicos, eles moram no quarto, com a porta fechada, e não precisam de cabresto, não creem em dogmas, que o dogma, é o candidato do raciocínio, entende, então, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros evangélicos, como bem diz o termo, é aqueles que respeitam, reconhecem, acatam, o que eu ensinei, está no Evangelho, o que eu ensinei, eu, quando me chamava Jesus, hoje, nome obsoleto, mas, naquele tempo, era o nome, pelo qual, eu atendia, então, o que eu ensinei, guardam o que lá está, e não o que os outros vieram ensinar depois, aquilo que eu ensinei, vale para sempre, agora é claro, como agora também, tem os oportunistas, os engraçadinhos, que acrescentam alguma coisa, só, imagina, só quantos, sites de abril, usaram o meu nome, igual que a dois mil anos, tem alguém, sempre que depois, quer pegar, uma carona, na minha nave, né, agora, eu pedi ao Pai, a benção a todos, incluindo, a confrateria dos benedictos, aqueles que estão pela primeira vez, e querem participar da benção, só colocar a mão assim, não assim, e sim, assim, Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto qual Teus orestimíveis, Tu o descobrem, Tu o veem, abençoe Teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória, para Tua sempre, ó Pai, que o Paz seja contorna-se, de sábado e até sempre. Uma excelente semana a todos, e até sábado que vem.